Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State Top DQ2 na Zona Letal. E já começando naquele modelo, hoje nós vamos dar uma conversadinha pessoal, a respeito das arminhas da Clio e tal. Olha só, os garras vermelhas aqui com todas essas maravilhas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o machado, de primeira, não vamos falar dele não. Falar sobre o machado, a escopeta de assalto, que é aquela de tiro de rajada. E vamos conversar mais a respeito das estruturas. Que a garra vermelha, né, oferece pra gente. Bom, pra iniciar aqui o bate-papo, eu instalei. Aqui nós temos só a parte dos fogos de artifício. Ai meu Deus, viu? Vamos lá. Não deixa. Não deixa eu quieto. Ok, estrangeiros. Vamos nos reunir. Nós precisamos falar. Ok, estrangeiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria falar um pouco das estruturas, mas não tem jeito não, né? Vamos lá, então. Cadê o Screamer, gente? Oh, meu Deus! É, não tem jeito não, pessoal. Olha lá onde é que estão os bichinhos. Ok. Essa arma aqui é até bem tranquila, né? Tranquilo até, né? De mexer com ela, porque ela tem uma rajada muito grande. Então, vocês viram assim, né? O problema da Cleo, como eu já venho falando há muito tempo para vocês, é a questão da produção de munições. Que ela não é tão baratinha, mas, assim, também não tá tão cara, assim, sabe? Eu não vou colocar comida para esse povo, não. Eu vou lá atender, deixa eu ver... Aberração. Ok, estamos no caminho. Por favor, saia aqui tão rápido que puder. Para baixo. Para baixo. Então, a gente tem falado, né? Já, eu fiz outro dia lá uma mudança de mapa, né? Com garra vermelha, inclusive com esse rapaz aqui que eu tô, personagem. E... Enfim... Foi muito bacana, foi muito bem, bem... Bem rápido, assim, né? A maneira como ele... Ele acabou com os núcleos, né? Também muita munição, muitas armas da Cleo. Acho que ficou mais que claro, né, gente? Para todos vocês aí, o quanto é importante, né? Às vezes tem um... Ai, meu... Você viu ali? É... Bobeou que aparecem já os bichinhos. Então... Vamos por aqui. Caiando por aqui. Vamos lá e fazer uma palhação aqui. Ouviu. Ah, um grande palhação. Tem um palhação de zumbi por lá. Aqui aqui. Tem alguém. Tem um palhação das zumbi são por aqui. Não vai dar uma palhação de zumbi. porque, sei lá, às vezes a gente pode trombar com um inchado, qualquer coisa assim, né? Vocês sabem como é que é, né? Esse povo aí gosta de atrapalhar a vida da gente. Aqui, ó, nesses locais aqui, vocês podem saber, cara, isso aqui é barbado, sempre tem. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas, arriscar um pouquinho não dá nada, né? A gente vai chegar aqui, vamos fazer essa missãozinha e tal. É claro que essas armas, elas até não são tão barulhentas, né? Porém, meu filho... Eu não vou fazer isso, não importa o que vem. Eu não sou a única que está vendo essa barulha, certo? Eu não estou com medo de você. Estou quase lá. Creeper, vim dentro! Tem uma coisa da Cleo aqui. Eu preciso de uma peça de Cleo. Eu vou marcar a posição. Vamos lá. Olha lá, ó. Olha que barredura. Ele limpa muito bem, tá? Descolocado na hora certa, ele aproveita bem essa onda aqui, né? E... salva tranquilamente. Um outro trabalho bem feito. É muito bom. Falar a verdade pra vocês, ó. Recomendadíssimo. Agora a gente vai lá e... E bota aqui o pra funcionar também. Como vocês viram? A moeda que gasta. Não sei nem se eu sou o que fez aqui que ele não executou logo. Não sei nem se eu sou o que fez aqui que ele não executou logo. Não sei nem se eu sou o que fez aqui que ele não executou logo. Ah, f***, eu tenho que ficar claro dessa cloud. Isso não foi tão ruim, quem foi? Claro. Redução de ameaça, a gente já não anda muito ameaçado, né? Porque a base tá sempre tranquila. Acho que é por conta dessa torre, talvez. Enfim. Então, pessoal. Esse é um comandinho aqui, tá? Que você vai acessar pelo Daybreak, né? Ele vai ter um cooldown até grande por conta de... É, da... Talvez pelo... Pelo quão violento ele é, né? Pudesse usar mais rapidamente com essa torre, né? Então... Seria uma facilidade muito grande. Mas, por um outro lado, a gente compensa, né? Também com as armas, né? Como vocês puderam ver aqui. Muito boa de jogar essa escopeta, viu? É excelente. Bom, aproveitando a cobertura aqui, vamos... Mostrar aqui, então, né? Essa estrutura aqui da garra, junto com a munição. A munição não é tão cara, né? E outra, não precisa você ter, digamos assim, o prestígio pra comprar com essas outras coisas aqui. Aqui precisa de prestígio, ó. Tudo isso aqui pra fabricar. E custa muito caro, ó. Quinze de munição, dez de munição, quatro gasolina. Você entendeu? Porque é muito mais caro. E ainda precisa jogar o Daybreak, né? Pra conseguir o prestígio necessário pra comprar isso aqui. Então, mesmo assim, pra fazer a munição, ela custa mais ou menos aí, em termos de munições mesmo. Além da parte do circuito I, né? Tem um bônus ali, por conta da conhecimento em eletrônica e munição. Que é justamente o que esse cara aqui dá. Demolições. Que você consegue esse cara naquela base da garra vermelha, pelo auxílio do Chaves lá, né? Então, eu conheci esse cara aqui lá. E aqui, né? Essa bancada, você adquire lá pelo vendedor. Depois, eu vou mostrar com mais detalhe, que no outro vídeo até a gente chegou a mostrar. Mas eu vou mostrar a hora que o vendedor puder aparecer. Então, aqui você faz uma munição. Muito bacana também, né? É um pouco mais barato, né? Que fazia, às vezes, as .50, esse tipo de coisa. Mas a gente vai testar, inclusive, ela no núcleo ali, né? O rifle do Heavy Sniper. Vamos passar aqui. E o olho de zoom, né? Como sempre, funcionando maravilhosamente bem. Eu tenho bastante munição, né? Como vocês podem ver. Ah, tá. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Deixa aqui no chão. Vamos ver. Vamos lá pegar a Zeng. Ela está com esse rifle aqui. Vou pegar também aquele bloqueador. É... Eu talvez pegue também. Deixa eu ver. Para ajudar. Tá, pau. Tá, pau. Tá, pau. Tá, pau. Eu estou aqui com essa arma da Clio, a clava. É muito boa essa clava. E... E esse rifle que eu acabei adquirindo aquele outro dia que eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar vir aqui. Vamos tentar vir aqui. Vamos tentar ver com o chão. Olha... Jogo? Esquece que não explica muito prefeito. É que... ... social águia. E isso parece que nesse momento aqui a gente está com uma visibilidade até boa. Mas eu vou usar o olho de zoom Tá pessoal Não está morto ainda Tanta gente me incomodar Então vamos aqui E vai de dois em dois Ótimo Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente E bora Então não é lá um Funciona? Funciona bem Com certeza Não é esse o problema Mas há coisas muito mais eficientes Para se usar Para você Obter resultado Na destruição de núcleos Já o colossal Vocês já viram também Como é que faz Esse rifle Ele é muito 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 bom Com ele Aqui cada bala dupla Dessa funciona Como se fosse Uma bala de ponto 50 Mais ou menos isso Aí Né Então É um rifle Muito muito Que pode ser muito Bem utilizado Assim Muito bem utilizado Né Em situações como essa Onde você tem que Abater um colossal Enfim Coisas corriqueiras Não Tá Acho que uma Ameaça zumbi É sempre bom A gente fazer Apesar de que Né Estamos tão Tranquilos Em termos de barulho Não vai durar tanto E é isso aí É isso aí É um cheirinho Em casa E boa Diogo Ai Deja Vamosonder Um Como se tínhamos uma escolha? Tudo bem, cara duro? Onde estão os nossos amigos? Bem-lhe... Desculpa, desculpa! 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 Caras e meninas, nós temos mais dos teus nas mãos! Fiquei! Ninguém vi isso? E aqueles outros ali... É... Todo mundo está bem? Isso é um relíquio. O homem pode se acostumar a ter amigos como esse. Vamos lá. O que é isso, gente? É... Isso aqui é outro martelo. Aqui está. O Red Talon também. Ele está chegando. O que é violentíssimo? Adoro essa arma, cara. Mais aquela da rajada. Mais uma. 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 Vamos lá! É uma bela arma, né gente? Vamos falar a verdade? Nossa senhora. As outras aí. E olha, esse Marcelinho também derruba com uma facilidade, cara. Isso é fera demais, hein? Tomar? Toma aí, o remedinho, velho. Beleza. Ótimo. Então. A escopeta, ela sempre se comporta muito bem, né? Em relação aos feirais, tá pessoal? Isso aí é... É de lei. É algo sensacional. Gente, não vem logo esse troço? Não vem logo esse troço? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Outra arma que eu gostaria de mostrar para vocês Qualquer chance que você possa enviar alguém por um pouco de trading? Então, né? Você usa o rádio para chamar, né? Vai em Daybreak e tal. Tudo bem. Ficaram hostis, né? Porque... Você sabe, né, pessoal? Ali... Aquela galera que exige a comida. Só que aí você chega assim, você nunca vai no... Primeiro, quando você ouve o termo assim, exige comida. Você nunca vai direto, direto no cara que está apontando a missão, tá? Você primeiro vai no... Alguém ali do lado. Deixa eu tirar esses bichos daqui. Vá no que tivessem do lado. E veja o que ele quer. Ele vai falar assim... Se ele falou que bom que você veio ajudar... Aí você já sabe que o cara é de boa. Mas... Se ele... Se ele chegar e falar assim... Fala ali com o fulano que ele que dá as ordens aqui. Vem cá, bobão. Vem. Não é só um pedaço group. Não é só as pônias ele falarem... Tup! 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 Olha lá! É aí! Eu preciso de um sniper para manter-me cobrado. Você quer? Você conseguiu. Que chato isso, olha só. Eu tenho alguns passos de trade, é bom. Eu não tenho essa metralhadora. Eu não tenho esse e nem esse também aqui na comunidade, mas é porque eu acabei doando essas coisas. Essas outras armas aqui você consegue no jogo, tá? Tanto essa, Horde Breaker, Nucleus, assim, essa Wolverine também. Essa eu já nunca vi no jogo, assim. Então, você pode chegar. Vou pegar ela também. Ah não, tem duas, né? Certo. Vamos pegar aqui. Pronto, o restante a gente tem. Então, essas arminhas aqui, olha, tem lá uma... Ela é muito boa, assim, a pontaria dela, viu? Eu acho muito legal. Vamos pegar essa aqui, com 32 tiros. É, rajadinha, né? Boa também. Essa aqui é muito boa também. Um pente estendido e tal, né? Muito fera. Já essa outra... Outro bichinho aqui... Muita gente se engana com ela no Daybreak, sabe? E pega ela pra... Fazer aquela ruaça, né? Ah, essa arma é muito boa. Mas ela não é muito potente, gente. O problema dessa arma é isso. Ela tem, sim, uma boa... Uma boa cadência. A área dela, né? É muito fera. Só que ela é bem fraquinha, assim, olha a potência dela, né? É uma arma, assim, quase que irrelevante. Já esta, que seria o rifle do atirador de elite. E nós temos esse. Que é o rifle de combate teu. Ah, ele é um rifle legal. Tem uma... Uma boa, assim, mira, né, cara? Ele consegue, assim, a pontaria dele ver muito aguçada, assim. E esse aqui já tem um... Um pentezinho um pouquinho maior, né? Um pouquinho menos potente. Que esse aqui, né? Parece um feral. Vamos ver. Olha, essa arma é boa, viu? Cadê o feral? bit to no pai. Força para o head. Opa, ocorra, olha. Opa, 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 espera aí. Vamos lá. Opa, opa! Vamos lá, galera, vamos nos ajudando. Eu deveria reloadar. Cuidado! O Zumbi não está aqui. Viu, gente? Nesse tipo de combate. Você viu que ela faltou a munição, mas ela deu uma segurada boa nos três ali, por conta de perfuração e tudo mais. São armas excelentes, cara. Excelentes. Olha lá, ela dá uma esparelada no bicho, né? Né? Muito boa. Mutila, né? Ó o braquinho voando. Show de bola! Ih, quando busca a cabecinha, vocês já viram, né? Bota o Screamer, rápido! Cadê? Isso, muito bem. Cara, são ótimas. Ótimas, 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 ótimas. Ó. Desmembramento dela, ó. Já inutiliza o bichinho, né? Até o atrasa a horda, ó. Deu aqui, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Pra pegar todos eles no chão, caídinho. Ó lá, ó. Tá vendo? Isso aí. Excelente essas armas. Na mão de garra vermelha então, ó. Olha só. Ó. E... Enfim. Qual outra arma que eu gostaria de... Bom, já mostrei todas, né? Fiquei certa, ó. Vamos lá. Ok. Vamos pegar aqui agora. Dar uma olhadinha aqui. Então, como aqui vocês já viram, essa aqui é uma oficina da garra, né? Isso é muito bom, cara. Muito bom. Esse aqui eu coloquei o suporte da Cleo, né? Aquele pra acionar a torre dele. Tá vendo? O bom dessa oficina é que ela é uma oficina nível 3. E já vem com energia, tá, gente? Você, caso eu tiver com a base começando e não tiver. Eu já tenho as funções todas aqui habilitadas, tá? Basta você ter o profissional adequado. Aí você conseguirá... É... Produzir o que você precisa. Tá vendo? É... Não, basicamente... Ela faz as mesmas coisas quase que a outra oficina aqui. Ela tem a luz, né? A energia. Ela oferece também, né? Como vocês podem ver, o material. Tudo certinho. Muito bom. Olha lá. A instalação possui energia gratuita. Show de bola. Essa parte aqui, esse quartel, pra mim ele é excelente porque ele tem essa retrospectiva de sobrevivência. Mais 33% de taxa de experiência por uma hora. É excelente. Né? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Tem... Isso aqui que acelera, né? A velocidade da instalação, a velocidade da ação, da construção. Então, fica tudo mais rápido. É... Mais 2 de mão de obra. Isso é excelente também. E tem essa coisa aqui, hein? A privada, né? Que isso aqui acaba melhorando moral, né? E eu já instalei aqui essa coisa justamente, né? Essa bancadinha pra... Justamente a gente ter o exemplo aqui, né? De quanto... Olha na zona letal quanto custa essas coisas, né? Então, é muito dispendioso, né? É melhor construir, né? Talvez aí nos níveis mais baixos e consumir menos material, né? Outra coisa que eu tenho visto que o pessoal tem tido dúvida... Ah, como é que faz pra dar certos golpes, não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Então, assim, gente. A garra vermelha, ela tem todas as skills condensadas, né? Em uma só. A guerra tem todos os atributos de tiro, como você pode ver. O heroísmo, a luta. Só você olhar ali nos golpes, né? A tática, questão da inteligência. E a proeza, né? O que for atribuído à skill de cardio, né? Gente, vocês querem saber o que as skills fazem, assim? Basta elas estarem, assim... É interessante. Seria interessante que elas estivessem totalmente evoluídas pra você saber o que ela dá no seu máximo, né? Então, aqui. Basta você olhar rapidinho, ver certinho o que que eu... Né? Cada golpe aí representa como que ele é executado, né? Se é com arma pesada, enfim. Tudo isso você pode olhar muito calmamente aqui e escolher a tua estratégia de luta, né? Seja com arma cortante, contundente ou pesada. Aí, ó. Heroísmo. Ver, golpe de perna é uma lâmina. LB mais X. LB é corrida. X é golpe. É bater. LB é corrida. X... Golpe também, normal. Então, é tudo assim. O A é o botão de saltar. Deve ser espaço no PC. Executar em pé. Eu pus ali... Eu acho que foi o... R3, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu, sinceramente, eu configurei tudo diferente, tá? Ah, não. É que eu tô com uma arma contundente. Você viu ali que apareceu? Eu não posso continuar indo. Carol, fique alerta. Ai, vamos lá. De novo. Ainda bem que não é da peste. Aqui não precisa muita coisa não, viu, gente? Olha. Tá atirando aí, ó. Onde está? Paral, paral. Bom. É isso aí. R3, tá, pessoal? O R3 é um que eu tô... Tomando a ideia, rapaz. Muito fácil, né? Se tiver, gente. É... Zumbis por perto. É muito mais... É muito mais complicado quando tem zumbizinhos assim por perto né, que aí tá vendo, só apertando o R3 eu pus execução nele, porque ele só serve para buzinar né cara, esse botão, aí para não ficar confrontando com o Y né, às vezes você tá perto de um carro, você vai executar um zumbi aqui, geralmente ele pede para você entrar no carro, se tiver embaixo de porta a mesma coisa, olha que massa E aí, eu vou pegar aqui você E nós temos aqui né, o campeão do Daybreak né, vamos falar a verdade, o pessoal ama esse rifle, ama, ama esse rifle Ele realmente é um rifle assim, que é muito fácil jogar com ele no Daybreak, eu gosto da escopeta da 12 tá, eu não faço objeção nenhuma para mim, ela é muito, muito versátil também Vamos lá Nós temos aqui ó, essas minas, todas essas bombas aqui são comuns né, no Daybreak, então vocês devem saber mais ou menos, quem vai desbloqueando, jogando, consegue ter acesso a isso São muito eficientes, essas aqui são muito boas, que é você não pega fogo né, essa aqui queima bastante, essa aqui é ótima para destruir núcleo, como a gente fez muito tempo aí né, essa aqui é para destruir colossal, é tira e queda também Muito boa essas bombas, essas granadas aqui também Enfim As estruturas aqui ó, núcleo né, da Clio Aqui você consegue né, você ganha algumas coisas também, quando você chama, aciona ele né Então aqui, alojamento de oficiais, que eu praticamente não uso, mas ele pode servir né, para quem quer alguma coisa, a torre, que é muito boa, a torre da garra Ó, ela tira muito né, do nível né, de risco de ataque Dormitório da garra, muito bom Então pera lá Alojamento dos oficiais é bom, esse aqui não é legal Tá, esse aqui ele dá uma penalidade meio grande e tal, enfim Mas, dá para ser utilizado tranquilo, nem influencia tanto assim E a oficina né, também, que é uma baita de uma estrutura Esse aqui é a bancada de criação, núcleo da Clio E é isso aí E o transmissor né Esse é muito bom também Que você aciona a torre né, vai dar isso aqui para você Muito bom né É isso aí Ah, deixa eu ver aqui se eu peguei, acho que se eu estou com todas as armas de mão A mochila né É, tá, esse que eu acho importante, esse aqui é legal também Agora, deixa eu ver Ah, tem esses martelos também Esse nós conhecemos, que já vem com os garra vermelha né Tanto o martelo Agora, esse Deixa eu ver Esse Esse E esse Eu não mostrei né Ótimo Vamos lá Garotinhos né Estão aí Estão aí Estão aí Vamos lá Será Durei isso aqui, olha aqui em bola né Aí Aí Vamos lá Vamos lá Eita para a cabeça! Eita para a cabeça! Eu não consigo acertar meu respirador! Pega aqui! Muito bem! Espera! Ótimo! Vamos só bater normal! Muito bem! Vocês sabem, né? Aí vocês viram ali a Horda de Feral assim... Se você estiver bem equipado com as suas armas, com um estimulante, você passa por eles! É só ter calma, sabe? E há todo um aparato aqui, né? Para vocês verem assim que a gente joga com as proteções necessárias, né? Uma boa enfermaria, patologista e tudo mais! Isso aqui é tudo, cara! É cuidado, né? Lá tem o farmarco, por conta dos remédios... Logística... Eu nem gosto tanto, mas beleza! Cirurgia, ó! Eu pus esse cara aqui, ó! Ele tem isso aqui... Mais isso aqui... Como eu já tenho um patologista... Eu vou pegar mais os bônus, né? Relativos à fratura! Então, demolição por conta da munição... O patologista também, que já vem com muita coisa boa de resistência... Então, aqui! Um agricultor, né? Bombadão! Eu achei ele, por um acaso, naqueles... Enclaves de militar, sabe? Que aparecem... Essa aqui é minha engenheira, né? E nunca se desgasta, né? Olha lá! Menos 40 de fadiga, menos 40 de fadiga... E menos 40 de fadiga aqui, por conta da maratona... Então... Ela tem menos 120% de resistência à fadiga... Ela só dá uma caidinha assim... E depois não cai mais! Já joguei muitas horas com ela e... É... Antigamente os garras iam bem surtidos, né? As habilidades agora não... Galera... Se eu esqueci de alguma coisa... Vocês... Me digam... Alguma coisa que eu possa ter... Ter esquecido, né? Obviamente... E... Bem... Me lembrem aí... Numa... Numa próxima oportunidade pra gente... Colocar aí pra vocês verem mais alguma coisa... Mais alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Vamos aqui agora... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A Sabrina pediu, né? A gente colocar... Então vamos colocar... O bolo de aniversário... Olha que legal É isso aí galera E é assim que a gente termina A nossa brincadeira Valeu aí No mais eu quero agradecer a todos Um grande abraço Valeu E fui Para de queimar Show hein galera Não vamos esperar queimar Vamos esperar o gente Tá muito fortinho Olha isso mano Ae 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 Ae